...dados dos resultados, confirmando. Ah! Onde é que tem outro? Deteriorado ou não, 7 weeks já na próxima segunda-feira, essa... ...e 75 casos ativos. Portugal vai continuar oficialmente em situação de calamidade. Contexto de continuidade e de tranquilidade total e absoluta. Portugal tem instituições fortes, as instituições... ...sofrimento da família e comentou pela primeira vez o facto de ter sido considerado suspeito... ...o aspecto do desaparecimento. Sintomas preocupantes. O Bruno Lárez hoje até creio que falou em questão... Aluna? Sim, Aluna. Minha neta. Se foi. Não. Com apenas 20 anos chegou à seleção. O seu país no central. Adereço ao escamata principal. ... ... ... ... E aí Alguém está chegando com um update, que pode simplesmente mudar tudo. Ela tem visto cento e cento de vestes. Eu posso encontrar ela no final. Ninguém gosta de ler. Isso é uma morte, a pressão. É muito complicado e insegurança. É muito complicado. 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 Gasta no mundo. ...com nove pontos, assim como o bem fica, nesta jornada, em deslocação ao estúdio. ...como transportar esta energia do campo para as casas das pessoas. Uma curiosidade. Ele é moda. Não se preocupem, eu e o Donald também vamos mexer. Luigi! Luigi... Marinara. Vela, já que achas que fazes melhor. Mas, se continuarem a portar-se mal, fico com o teu almoço e vou... Pronto, então... Toma. Mas olha... Suzi, como é que era o unicórnio? A banal vacuda e brilha. Este quarto cheira a vómito de cão. Que coisa é esta? E pronto. Do desenho. Podes ter foguete estúrbio. A banal vacuna. A banal vacuna. Podes ter foguete estúdio. A banal vacuna. Podes ter foguete estúdio. O que foi se fez? Sente-o. A banal vacuna. Podes ter foguete estúdio. Coatz-o. Você está certo. Podes ter foguete estúdio. Eu espero. O que foi, filha? Pense em fazer uma visita a Deborah. Ela não está se sentindo bem desde a corrida. Ela não está se sentindo bem. 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 Ela não está se sentindo bem.